Alô galera linda do youtube, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vlog, isso mesmo gente Eu estou aqui na cidade de Garanhuns, estamos num parque e vou mostrar um pouquinho desse parque pra vocês Tá bom gente? Espero que vocês gostem! Não esqueça de inscrever no canal, aquele like e compartilhar o vídeo com suas redes sociais Então vamos curtir um pouquinho desse parque lindo e maravilhoso aqui na cidade de Garanhuns Vou filmar porra! Viva, viva Viva! Oi? Tá não, não tá não Eu vou mostrar o voto, ó porra Já tchau porra, tô gravando Último vídeo de vocês E aí Onde é onde? Onde é onde? Onde é onde? Música Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.